Ei, pessoal! Vocês não vão acreditar! Fala logo, Rita! Eu tenho uma coisa muito legal! O que é rir, amiga? Tchararã! Eu adoro fazer suspense! É por isso que a Morena perde a paciência. Não é à toa. Fala logo, Rita! Então, como eu não tenho feedtoy, porque eu não tenho dinheiro pra comprar, eu resolvi fazer um... Olhem! Olhem que legal que eu fiz sozinha! Tá soltando aqui um pouquinho, mas ficou bem fofo! Ai, que legal, amiga! Ficou muito bonito! Eu gostei muito da criatividade! Você só pode estar brincando com a Liana! Esse feedtoy ficou horroroso! Desculpa, Rita, mas eu também não gostei, não. Esse feedtoy é meio feio. Eu não vou falar nada. Eu acho esse brinquedo uma bobagem. Rita, não fique triste! Rita, não fique triste! Toma, Rita! Obrigada, amiga, por me emprestar! Mas eu tô muito desanimada e triste! Mas eu não tô te emprestando! Eu tô te dando! Me dando! Eu nunca nem toquei um desse! Eu não tô nem toquei um desse! A sua mãe vai brigar com você! Minha mãe jamais é grande amigo por causa disso! Você, minha amiga, quero te ficar feliz! Que lindo gesto de amor, Bully! Você é muito fofa! Vocês todos são muito estranhos! Na minha opinião, você não deveria dar nada! Você não tem que achar nada, Liana! É uma feedtoy é mesmo, não é seu! Muito obrigada, amiga! Eu nem sei como te agradecer! Hoje é o dia mais feliz da minha vida! Feliz fico eu por ter essa amizade, Rita! Nós já entendemos que vocês se amam! Mas agora, o melhor é guardar esses brinquedos! Porque a professora já vai chegar! Lorena, é sério que você não se sente comovida com esse ato de amor? Ato de amor? A Poliana só fez isso pra se fazer a boazinha da turma! Essa é a verdade! Eu não tô nem aí com o que você pensa, Lorena! Eu também não! Eu tô é muito feliz com os meus feedtons! Você devia tá brincando com o Lorena! Porque você tá muito nervosinha! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! o o o o o o o o o